A Polícia Militar informou que o serviço de denúncia por telefone pelo número 190 está congestionado e o telefone fixo da central de Tijucas é somente para ligações de assuntos administrativos. Para quem estiver com dificuldades em realizar alguma denúncia por telefone, a Polícia Militar aconselha a baixar o aplicativo pelo celular, uma segunda opção mais rápida para resolver os casos.